Olá, pessoal! Michele Pontes aqui. Sou fisioterapeuta especializada em tratamentos de dores. E hoje eu vim aqui conversar um pouco mais com vocês a respeito das hernias de disco cervical, que tem sido, nos últimos tempos, um dos problemas que mais levaram pessoas a me procurar, que trouxeram muita gente aqui ao nosso canal, nos últimos tempos, foi em função de um vídeo que eu gravei, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, a respeito das hernias de disco cervical, quais eram os sintomas mais comuns que as pessoas com esse diagnóstico poderiam ser acometidas. Mas eu gostaria hoje de comentar especificamente a respeito das dores irradiadas e das dificuldades que noto que muita gente acaba sofrendo, principalmente nos membros superiores. Então, as tensões neurais, as dificuldades radiculares, os formigamentos, e todos os tipos de problemas que afetam os membros superiores das pessoas que podem ter esse diagnóstico ou não, né? Não necessariamente, se você se identifica com algum desses sintomas, não necessariamente a causa é uma hernia de disco, pode acontecer de ter outros tipos de problemas, tá? Mas a gente precisa entender que, às vezes, tem sintomas que eles são muito mais preocupantes do que outros. E aqui eu gostaria de te ajudar a entender essa hierarquia, para que você saiba o nível de problema que você tem e o momento certo de procurar uma ajuda especializada. É importante que a pessoa tenha uma noção, um discernimento para saber se aquilo que ela faz, aquilo que ela está experimentando fazer, seja o que for, um tratamento, um exercício, um movimento que alguém pode ter orientado, para a pessoa saber se está piorando ou não, né? Está melhorando ou não. Então, dentro de uma hierarquia de problemas que a gente precisa considerar para o nosso caso, para a gente até saber se a gente está melhorando, evoluindo positivamente ou não, um dos dados, uma das informações mais fortes e consistentes que nós temos é o seguinte, você tem uma dor, seja na região afetada ou uma dor irradiada no segmento que diz respeito ao trajeto dos nervos que saem dessa região. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma hérnia cervical e ela sente dores no braço, no antebraço, nas mãos, tá? Então, isso aqui ela tem que estar prestando atenção. Às vezes, a pessoa não tem tanto sintoma doloroso, mas ela tem sintomas de formigamento intenso. Então, tem pessoas que me procuram apenas pela queixa do formigamento. E também a questão da força. Sensações, tá? Então, tudo que diz respeito à sensibilidade, à força do braço, a sensação de quente e frio, sensação de pressão, tudo isso é um atributo dos nervos. Então, você, quando sente qualquer sintoma nas suas mãos ou no seu antebraço, por mais que seja distante da coluna cervical, é necessário que haja uma avaliação dessa área, tá? Porque se você não avalia essa área, né? E tem, às vezes, sintomas até de natureza vascular, né? Então, sintomas de, por exemplo, síndrome do túnel do carpo. Muita gente, às vezes, me procura no meu consultório com problemas de diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Ou, então, síndrome do desfiladeiro torácico, que é uma região, um problema que afeta toda essa região aqui, né? Do início, final da cervical, início da torácica. E que podem dar muitos sintomas em braços, né? Em antebraços também. Então, a gente precisa entender que a natureza desses sintomas pode estar relacionado à cervical. E, no caso, a hernia de disco é o mais famoso dos problemas, mas a gente sabe que existem outros tipos de problemas, né? De um pinçamento ou de uma restrição de impulso elétrico no nervo devido a algum tipo de obstrução mecânica. Essa obstrução mecânica precisa ser tratada com remédio mecânico, ou seja, com movimentos específicos. A nossa cervical, de toda a coluna, é a região que tem mais variedade de movimentos, que tem mais possibilidade de movimentos. E ela é, comparado com a torácica e a lombar, ela é um tanto mais delicada no sentido de intensidade de movimento. Então, conforme o tipo de estratégia que você vai usar, conforme o tipo de sintomas que você tem, você pode ou não ter um bom resultado. E, tanto melhor será esse resultado, quanto menos irradiação no braço, no antebraço ou na mão você vai ter. Tá? Então, quer dizer, se você está fazendo qualquer estratégia de recorrer a algum tipo de exercício, algum tipo de técnica ou tratamento, que faz com que a sua dor piore no braço ou na mão, ou sintomas de formigamento ou sintomas de falta de força, você deve prestar atenção, porque não é sinal de melhora a isso. Ainda que isso esteja melhorando essa região ali central, tá? Muitas vezes as pessoas ficam com medo ou com algum tipo de desconforto acentuado nessa área, e elas pensam que estão piorando em função disso, tá? Então, prestem atenção, isso é uma das informações que do ponto de vista de achados científicos, achados na literatura, é das mais relevantes possíveis. Quando você faz qualquer tipo de intervenção, no caso que você está sentindo, no problema que você está sentindo, se você perceber que a dor periférica caminha em direção à coluna, tá? Então, vamos supor, você está com uma dor aqui, ela passa a correr no seu ombro, é sinal de que você está melhor. Você sai da dor do ombro e você tem a dor na parte da cervical, na parte mais central ali da coluna, também é um sinal de que você está melhorando. Uma outra questão importante dentro da nossa hierarquia aqui de sintomas ou de achados que vocês precisam prestar atenção. Se você começa a perceber que o seu pescoço, sua cervical, começa a ampliar a liberdade de movimentos, tá? Então, antes que era muito difícil, você chegava às vezes em um determinado limite de movimento, sentir muita dor, muita dificuldade, muita pressão e muita dor e depois, mesmo sentindo dores, você consegue já fazer movimentos amplos, você já consegue dobrar o pescoço para frente, para baixo, tá? Então, isso também é uma das melhores, um dos melhores sinais para você confiar que você já está no caminho de melhorar, ok? Também tem um vídeo aqui no canal que é sobre o teste do pescoço, então eu vou deixar também aqui para vocês darem uma olhada e se quiserem podem fazer o teste para ver se você está bem, tá? E para dar uma última dica, para você perceber o nível de tensão no nervo, né? O nível de aprisionamento ou de dificuldade do nervo de fluir corretamente ao longo do trajeto, você pode fazer um teste muito simples. Você pode deixar a sua mão, né? Desse jeito, aí você vira para o outro lado e estica o braço e você vai sentir o quê? Uma pressão de alongamento, nada mais que isso, se você estiver normal. Se você estiver com algum tipo de prisão aqui na saída desse nervo ou em alguma parte do trajeto, talvez você não consiga passar disso, talvez sinta muito formigamento quando você fizer esse movimento, tá? Então, serve para um lado quanto para o outro, tá? Então, o braço, a mão, né? 90 graus, você vai virar para o lado contrário e fazer o teste, tá? Esse é um dos testes mais, que a gente mais aplica para a gente saber se o paciente está melhorando à medida que a gente aplica as nossas estratégias de carga durante o tratamento, diagnosticados corretamente para aquele paciente, ok? Então, é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, lá onde a gente fala mais dicas, a gente traz mais informações, principalmente até do nosso dia a dia, como profissional, os bastidores do consultório, tá? Então, acompanhe lá e também o nosso canal do Telegram, que estão aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, é isso. Um grande abraço e eu aguardo você no próximo vídeo.